Quantas pessoas você chamou? 150. E por educação? A lista vai ficar 300. A gente não conhece 300 pessoas, amor. Claro que conhece 300 pessoas, amor. Quem vai hoje? De gatinho? Não, meia boca. Preferindo um belo do meia boca com emprego fixo. Toda grande festa tem surpresa. Vocês sabem que eu te amo, sabe? Eu só não sei se eu te amo bastante assim. Hoje é réveillon, tá? A festa vai ser incrível. Tá tudo ótimo. Toda grande festa, sem briga. E aí, você já ganha? Hoje eu vou te pagar amanhã. Amanhã, porra, é isso? Seu cacói! Toda grande festa tem confusão. É bom estar todo mundo aqui porque a gente precisa conversar. Ninguém entra, ninguém sai. Você tá pegando a vizinha! Com o vizinho, Rosa? A gente se ama. E você está convidado. Eu tô aqui trancado num banheiro químico, cara. Aqui, ô, 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 ô! Depois dessa noite... Fica uma musiquinha, mano. Ano novo, tá ligado? Tudo pode acontecer. Eu sei que fui um cara legal. Mas nessa situação eu não vou ser legal. Eu acho que ele tá querendo te enfiar a porrada, hein? Eu já te disseram que você é péssima. Gente, tá um pouco confuso isso aqui, não tá? Cinco... Você tá do lado dele, Bruno. Quatro... Traíra... Cinco... Troxas... Dois... Que isso? Um... Doas! Vai dar meia-noite! Então tá todo mundo feliz, ó. A noite da virada. Jesus, eu prometo que você ia sair daqui, mano. Eu nunca mais faço merda. Quem tá aí? Jesus! Caralho, velho. Muito rápido, mano. Breve nos cinemas.